A vinda de turistas estrangeiros para o Brasil tem sido recorde esse ano. O setor está animado, principalmente por causa da chegada da autoestação. Do Pelourinho ao Farol de Itapuã, as paisagens e riquezas culturais atraem turistas de todos os cantos do mundo. Só aqui em Salvador, quase 140 mil visitantes de outros países passaram pela cidade nos seis primeiros meses desse ano. O calor do povo baiano e as praias fizeram as amigas argentinas escolherem o destino da viagem. É tão linda a energia que há aqui, a gente, a alegria, a música, o clima, o calor. Bom, não há outra opção mais que o Brasil. A verdade é que nos encanta estar aqui. O turismo internacional bateu o recorde em todo o país. De janeiro a agosto deste ano, o número mais que dobrou em relação ao mesmo período do ano passado. Foram mais de 4 milhões de turistas estrangeiros em cidades brasileiras. A hotelaria e todos os setores do turismo é um setor extremamente empregatício. Então, é um setor que emprega muita gente. Nós trabalhamos em três turnos, qualquer hotel, por menor que seja, tem que trabalhar também na madrugada. Então, é um setor que, se devidamente promovido, estimulado, como fazem a maioria dos países, tem uma capacidade de gerar renda e emprego muito importante. O turismo mexe com a economia, gera emprego e renda. Só em agosto, os estrangeiros movimentaram mais de 3 bilhões de reais no país. No ano todo, passou de 22 bilhões de reais. Os dados foram apresentados hoje, no Rio de Janeiro, pelo Ministério do Turismo e pela EmbraTur, a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo. O setor espera terminar o ano com um faturamento de 458 bilhões de reais, aumento de quase 9% em relação ao ano passado.